Fala galera, PH com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui da saga do auxílio emergencial pra ajudar todos que estão nessa situação de necessidade, nesse momento aí de pandemia. Bom, a todos eu já peço que clique no botão gostei, compartilhe o vídeo ao máximo em grupos de WhatsApp e no Facebook, se inscreva no canal e ative o sininho aí pra ficar por dentro das novidades, certo? Bom, hoje dia 24, a Caixa vai acreditar aí 1,2 bilhões aí, referente à primeira parcela do auxílio emergencial. E praticamente 2 milhões de pessoas serão contempladas aí com o benefício e amanhã, dia 25, já poderão aí acessar em suas contas. Tanto para aquelas pessoas que vão receber pelo aplicativo Caixa Tem, como também para aquelas pessoas que vão receber pelas suas contas nos bancos, certo? Eles não informam em que período essas pessoas que vão receber amanhã se inscreveram para receber o benefício, mas são referentes à primeira parcela do auxílio emergencial. Então, você que foi aprovado, entra no aplicativo ou no site e está constando que você foi aprovado, mas ainda não recebeu, provavelmente amanhã, dia 25, o valor do benefício de 600 ou 1.200 já estará em sua conta, certo? Lembrando a todos vocês que o Bolsa Família, os pagamentos estão sendo normal para os beneficiários, certo? Hoje, dia 24, 900 mil pessoas recebem que tem o final do seu cartão com o número 6. Segunda-feira vão receber aí mais 1 milhão com OVNIS final 7 e assim vai até quinta-feira, dia 30, finalizando aí a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, certo? A partir de segunda-feira também começa a poder sacar o valor do auxílio emergencial aqueles que receberam pelo aplicativo Caixa Tem que não tem conta em bancos. Como o aplicativo Caixa Tem está enfrentando diversos problemas e as pessoas não conseguem transferir, vamos aguardar para ver se segunda-feira as pessoas que receberam vão conseguir sacar o dinheiro, que creio eu será mais fácil do que fazer a transferência, já que o aplicativo é totalmente bugado, cheio de erros, certo? Mas é isso então, a novidade é que hoje, dia 24, 2 milhões de pessoas terão o benefício creditado e amanhã, dia 25, já poderão acessar o recurso, o valor aí que foi depositado em suas contas, amanhã, dia 25, certo? Praticamente 2 milhões de pessoas foram aprovadas, mas ainda não receberam, vão receber o valor do auxílio emergencial referente à primeira parcela do benefício, certo? Então é isso, compartilha esse vídeo ao máximo, se inscreva no canal, ative o sininho e clica no botão gostei e no joinha aí para cima para ajudar aqui o canal, certo? Um forte abraço, valeu!